O pedido de extradição do empresário Tiago Brenan será um dos temas da passagem do presidente Lula justamente pelos Emirados Árabes neste sábado. E a Berenice Leite tem os detalhes. Após a agenda na China, o presidente Lula desembarca neste sábado nos Emirados Árabes Unidos, com a missão de fazer novos acordos comerciais e bilaterais, além de investimentos. Este será o quinto compromisso internacional do presidente Lula neste ano. A relação diplomática entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos começou em 1974. O Brasil importa do país árabe produtos químicos e industrializados. Já os Emirados importam do Brasil açúcar, ouro, grãos e principalmente carne bovina e de frango. Inclusive, o nosso país é o maior produtor de proteína ralau do mundo. Uma exigência para que os alimentos sejam produzidos de acordo com as normas islâmicas. Só no ano passado, para se ter uma ideia da importância deste cliente para o Brasil, o fluxo comercial entre os dois países foi de 33 bilhões de dólares. Isso representa cerca de 6% do comércio brasileiro com outros países. Especificamente com os Emirados Árabes Unidos, as vendas brasileiras para o país totalizaram mais de 3 bilhões de dólares no ano passado. Isso representa uma alta de 39,8% sobre as receitas de 2021. Além disso, uma das características desses países é que eles têm muitos acordos de livre comércio com a Europa, com os Estados Unidos, entre outros países. E isso pode ser, inclusive, uma sinalização de abertura, de facilitação para o comércio que pode interessar as empresas brasileiras. Outra pauta em assunto ali que deve ser discutida é o pedido de extradição do empresário Tiago Brenan, de 32, aliás, de 42 anos. Segundo fontes do governo, a extradição do empresário, que tem cinco prisões preventivas decretadas pela Justiça de São Paulo, está no radar por se tratar de um tema da agenda bilateral. Brenan viajou para os Emirados Árabes em setembro do ano passado, poucas horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público e é considerado foragido pela Interpol. Brenan ficou conhecido após agredir, em agosto de 2022, a modelo Aline Helena Gomes, de 37 anos, durante uma discussão que tiveram numa academia de ginástica. Além da pauta da extradição, o presidente Lula também deve tratar sobre meio ambiente. De Brasília, Berenice Leite. Bom, e todos os detalhes dessa viagem de Lula e comitiva aos Emirados Árabes, você acompanha aqui na Jovem Pan News.